Amós, capítulo 1 Esta é a mensagem a respeito do povo de Israel que Deus deu a Amós, pastor de ovelhas da cidade de Tecoa. Isso aconteceu dois anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Amós disse Do monte Sião, em Jerusalém, o Senhor Deus fala alto e a sua voz parece o trovão. Os pastos murcham e tudo seca no monte Carmelo. O Senhor Deus diz O povo de Damasco tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Eles torturaram o povo de Geriade, fazendo passar sobre eles rodas com pontas de ferro. Por isso, eu vou pôr fogo no palácio do rei Azaé, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas do rei Ben-Hadad. Arrombarei os portões da cidade de Damasco, e acabarei com os governadores de Biquiat-Avém e de Beth-Eden. O povo da Síria será levado como prisioneiro para a terra de Kir. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz O povo de Gaza tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Eles levaram como prisioneiro todo o povo de uma região, e os venderam como escravos ao povo de Edom. Por isso, eu vou pôr fogo nas muralhas de Gaza, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas daquela cidade. Vou acabar com os reis de Astode e de Askelon. Destruirei a cidade de Ekron, e acabarei com todos os outros filisteus. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz O povo de Tiro tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Levaram como prisioneiro para Edom todo o povo de uma região com o qual tinham feito um acordo de amizade. Por isso, eu vou pôr fogo nas muralhas de Tiro, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas daquela cidade. O Senhor Deus diz O povo do país de Edom tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Fizeram guerra contra os seus irmãos, os Israelitas, e não tiveram dor nem piedade. A raiva dos Edomitas não parou, e eles conservaram o seu ódio para sempre. Por isso, eu vou pôr fogo na cidade de Temã, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas de Bósra. O Senhor Deus diz O povo do país de Amon tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Na guerra para conquistar mais terras na região de Gileade, eles rasgaram as barrigas de mulheres grávidas. Por isso, eu vou pôr fogo nas muralhas de Rabá, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas daquela cidade. Haverá batalhas violentas, e gritos de homens lutando. O rei e as autoridades serão levados como prisioneiros. Eu, o Senhor, falei. A Móz O Senhor Deus diz O povo de Moab tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Por isso, eu vou pôr fogo no país de Moab, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas de Querióte. Haverá batalhas violentas, gritos de soldados, e som de cornetas, e o povo morrerá. Acabarei com o rei e com as autoridades de Moab. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz O povo de Judá tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Eles rejeitaram a minha lei e desobedeceram aos meus mandamentos. Adoraram os mesmos deuses falsos que os seus antepassados adoraram. Por isso, eu vou pôr fogo na terra de Judá, e esse mesmo fogo destruirá as fortalezas de Jerusalém. O Senhor Deus diz O povo de Israel tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Vendem como escravos pessoas honestas que não podem pagar as suas dívidas, e até aquelas que são tão pobres, que não podem pagar a dívida que fizeram para comprar um par de sandálias. Perseguem e humilham os pobres, e fazem injustiças contra as pessoas simples. Pais e filhos têm relações com prostitutas nos templos pagãos, e assim envergonham o meu santo. Perto de qualquer altar pagão, eles se assentam sobre roupas que receberam como garantia de pagamento de dívidas, e comem dos sacrifícios oferecidos aos ídolos. Para comprar o vinho que bebem no templo do Deus deles, usam o dinheiro que receberam de multas injustas. Será que vocês já esqueceram o que fiz com os amorreus? Eu destruí aqueles homens que eram altos como os cedros e fortes como os carvalhos. Acabei completamente com eles. Fui eu que tirei vocês do Egito, que os guiei quarenta anos pelo deserto e que lhes dei a terra dos amorreus. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas, e outros para serem nazireus. Não foi isso mesmo que eu fiz? Mas vocês dão vinho aos nazireus e proíbem os profetas de anunciar a minha mensagem. Pois bem, eu vou amontoar castigos em cima de vocês, e vocês vão ranger os dentes, como ranja uma carroça carregada de trigo. Os que correm depressa não poderão escapar. Os fortes perderão toda a força, e os corajosos não salvarão a vida. Os homens armados de arcos e flechas não vencerão, e não escaparão com vida nem os que fugirem a pé, nem os que fugirem montados a cavalo. Naquele dia, até os soldados mais valentes jogarão fora suas armas e fugirão. Eu, o senhor, estou falando. Eu, o senhor, estou falando. Amós, capítulo 3 Povo de Israel, escute o que o senhor Deus disse a respeito de vocês, o povo que ele tirou do Egito. No mundo inteiro, vocês são o único povo que eu escolhi para servir. Por isso, tenho de castigá-los por causa de todos os pecados que vocês cometeram. Por acaso, duas pessoas viajam juntas sem terem combinado antes? Será que o leão ruge na floresta sem ter achado algum animal para caçar? Será que o leão novo fica hoje nando na caverna se não tiver pegado nada? Será que um passarinho cai numa armadilha que não estava armada? Será que uma armadilha se desarma sem ter pegado algum animal? Quando tocam a corneta de alarme, será que o povo não fica com medo? Por acaso, caem alguma desgraça sobre uma cidade sem que o senhor Deus a tenha feito acontecer? Por acaso, o senhor Deus faça alguma coisa sem revelar aos seus servos os profetas? Quando o leão ruge, quem não fica com medo? Quando o senhor Deus fala, quem não anuncia a sua mensagem? Anunciem nos palácios de Astode e do Egito o seguinte. Reúnam-se nos montes que ficam ao redor de Samaria. E vejam a desordem que existe na cidade e os crimes que lá são cometidos. O Senhor Deus diz... O povo de Samaria não sabe fazer nada com honestidade... E os seus palácios estão cheios de coisas roubadas com violência. Por isso, os inimigos cercarão seu país... Destruirão as suas fortalezas... E levarão embora tudo o que está nos palácios. O Senhor Deus diz... Quando um leão pega uma ovelha, às vezes o pastor somente consegue salvar duas pernas ou uma orelha. Assim também serão salvos somente alguns moradores de Samaria, que agora descansam em camas de luxo. Escutem o que eu digo e acusem o meu povo, os descendentes de Jacó. Diz Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Quando eu castigar o povo de Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betéu. As quatro pontas de todos os altares serão quebradas e cairão no chão. Destruirei as casas de inverno e as de verão, as casas luxuosas, as casas enfeitadas de marfim. Todas elas serão destruídas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Amos. Amos. Capítulo 4 Ouçam isto, mulheres da cidade de Samaria, que estão satisfeitas e gordas, como as vacas de Bazan. Vocês maltratam os necessitados, exploram os pobres e ficam sempre pedindo aos maridos que lhes tragam mais vinho para beber. Eu, o Senhor, juro pelo meu santo nome, que virá o tempo em que vocês serão arrastadas para fora da cidade com anzóis, como se fossem peixes. Mas, nenhuma de vocês, nenhuma de vocês, escapará. Vocês sairão em fila pelas brechas das muralhas e serão jogadas na direção do Monte Hermon. O Senhor Deus diz... Povo de Israel, vocês querem pecar? Pois vão aos santuários de Betel e de Gilgal e ali peguem a vontade. Todas as manhãs ofereçam sacrifícios e de três em três dias têm os seus dízimos. Apresentem os pães da oferta de gratidão a Deus e depois saiam para contar a todo mundo que fizeram ofertas de livre e espontânea vontade. E como vocês gostam de fazer isso? Eu fiz com que faltasse comida em todas as cidades e que todos passassem fome, mas assim mesmo vocês não voltaram para mim. Não deixei que chovesse durante três meses antes das colheitas. Fiz com que caísse chuva numa cidade, mas em outra não. Choveu numa plantação, mas em outra não. E nesta tudo zergou. As pessoas iam de cidade em cidade procurando água, mas não achavam o bastante nem para matar a sede. Assim mesmo, vocês não voltaram para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu os castiguei com ventos muito quentes e com pragas nas plantas. Os gafanhotos acabaram com as hortas, com as pareiras, com as figueiras e com as oliveiras. Assim mesmo, vocês não voltaram para mim. Fiz cair sobre vocês uma praga, como as que mandei contra o Egito. Fiz com que os moços morressem nos campos de batalha e deixei que os inimigos levassem embora os cavalos de guerra. Fiz com que o mau cheiro dos corpos que estavam apodrecendo se espalhasse pelo acabamento. Assim mesmo, vocês não voltaram para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu destruí cidades, como fiz com Sodoma e com Gomorra. Vocês escaparam como se fossem um galho que no último momento é tirado do fogo. Assim mesmo, vocês não voltaram para mim. Por isso, povo de Israel, eu os castigarei. E já que vou castigá-los, preparem-se para se encontrar com o seu Deus. Eu, o Senhor, falei. Foi Deus quem fez as montanhas e criou o vento. Ele revela os seus planos aos seres humanos. Ele faz o dia virar noite e anda por cima das montanhas. Este é o seu nome. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. A CIDADE NO BRASIL Capítulo 5 Povo de Israel, escute esta canção triste que eu canto a respeito de você. Israel, bela e pura como uma virgem, caiu e nunca mais se levantará. Está caída na sua própria terra e ninguém a ajuda a se levantar. O Senhor Deus diz... Se uma cidade mandar mil homens para a guerra, somente cem voltarão vivos. Se mandar cem homens, somente dez voltarão. O Senhor diz isto ao povo de Israel... Voltem para mim a fim de que tenham vida. Mas não me procurem em Betel, nem em Gilgal, nem em Berceba. Pois o povo de Gilgal será levado como prisioneiro para fora do país. E a cidade de Betel vai ficar em ruínas. Voltem para o Senhor e vocês viverão. Se não voltarem, ele tecerá como fogo para destruir o país de Israel. E em Betel, ninguém poderá apagar esse fogo. Em vez de praticarem a justiça, vocês praticam a injustiça que causa amargura e não respeitam os direitos dos outros. O Senhor Deus criou as estrelas, as sete cabrinhas e as três marinhas. Ele faz a noite virar dia e o dia virar noite. Ele chama as águas do mar e as derrama. Sobre a terra, o Seu nome é Senhor. Ele acaba com os poderosos e destrói as suas fortalezas. Vocês têm o ódio daqueles que defendem a justiça e detestam as testemunhas que falam a verdade. Vocês exploram os pobres e cobrem impostos injustos das suas colheitas. Por isso, vocês não vão viver nas casas luxuosas que construíram, nem chegarão a beber o vinho das belas parreiras que plantaram. Eu sei das muitas maldades e dos graves pecados que vocês cometem. Vocês maltratam as pessoas honestas, aceitam dinheiro para torcer a justiça e não respeitam os direitos dos pobres. Não admira que, no tempo mal, como este, as pessoas que têm juízo fiquem de boca fechada. Assim será verdade o que vocês dizem, isto é, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está com vocês. Odeem aquilo que é mal, amem o que é bom e façam com que os direitos de todos sejam respeitados nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão das pessoas do seu povo que escaparem da destruição. O Senhor, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, diz Haverá gritos de dor em todas as cidades e as ruas ficarão cheias de gente chorando. Até lavradores serão chamados para chorar pelos defuntos, junto com as pessoas que são pagas para fazer isso. Haverá choro em todas as plantações de uvas. E tudo isso acontecerá, porque eu virei castigá-los. Eu, o Senhor, estou falando. Ai dos que querem que venha o dia do Senhor! Por que é que vocês querem esse dia? Pois será um dia de escuridão e não de luz. Será como um homem que foge de um leão e dá de cara com um urso. Ou como alguém que entra em casa e encosta a mão na parede e é picado por uma cobra. O dia do Senhor não será um dia de luz. Pelo contrário, será um dia de trevas, de escuridão total. O Senhor diz ao seu povo Eu odeio. Eu detesto as suas festas religiosas. Não tolero as suas reuniões solenes. Não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifícios de paz. Parem com o barulho das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música de árvores. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Povo de Israel, Por acaso, vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos em que estiveram no deserto? Agora, vocês vão sair carregando as imagens do Deus Cicute e da Estrela Quium que vocês fizeram para adorar. Vocês vão carregar essas imagens quando eu os levar como prisioneiros para lá de Damasco. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estou falando. Amós Capítulo 6 Ai dos que têm uma vida boa em Jerusalém, Ai de vocês que vivem sossegados em Samaria, vocês que são as autoridades desse grande país de Israel, vocês a quem o povo vai pedir ajuda, vocês dizem, ô povo, vão olhar a cidade de Calné e depois vão até a grande cidade de Amat e dali chegam até a cidade de Gat na terra dos Filisteus. Por acaso, aqueles povos são mais ricos do que nós ou seus países maiores do que o nosso? Vocês não querem acreditar que o dia do castigo esteja perto. Mas o que vocês estão fazendo vai apressar a chegada de um tempo de violência. Ai de vocês que gostam de banquetes e que se deitam em sofás luxuosos e comem carne de ovelhas e de bezerros gordos. Vocês fazem músicas como fez o rei Davi e gostam de cantá-las com acompanhamento de arpas. Bebem vinho em taças enormes. Usam os perfumes mais caros. Mas não se importam com a desgraça do país. Portanto, vocês serão os primeiros a serem levados como prisioneiros para fora do país e não haverá mais banquetes alegres. O Senhor, o Todo-Poderoso, jurou assim. Eu vou entregar a cidade de Samaria nas mãos do inimigo e levará embora tudo o que encontrar. Pois eu odeio o orgulho do povo de Israel. Detesto seus palácios. E vai acontecer que se houver dez pessoas numa casa, todas morrerão. E quando alguém chegar para tirar da casa o corpo do seu parente e queimá-lo, perguntará a quem ainda estiver vivo lá dentro. Tem mais gente aí? O outro responderá. Não. Não tem, não. Então, o primeiro dirá. Cale a boca. Não devemos nem dizer o nome do Senhor. pois o Senhor vai dar uma ordem e todas as casas, as grandes e as pequenas, serão destruídas. Por acaso, podem os cavalos galopar sobre as rochas? Ou será que os bois podem puxar o arado no mar? Claro que não. Mas vocês fazem a honestidade virar veneno e a justiça virar injustiça. Vocês se orgulham de terem derrotado a cidade de Lodemar e se davam, dizendo, Pela nossa própria força conquistamos Carmaim? O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, diz, Povo de Israel, vou mandar uma nação invadir o seu país e todos vocês serão perseguidos desde a subida de Amade, no norte, até o Riacho Aravá, no sul. para todos vocês e muito pequenos. Seope. A CIDADE NO BRASIL Amoz, capítulo 7 O Senhor Deus me mostrou numa visão o seguinte. Eu vi Deus criar uma praga de gafanhotos. Isso aconteceu quando já começava a crescer o capim que brota depois da colheita que pertence ao rei. Quando os gafanhotos acabaram de comer todas as plantas, eu disse a Deus, o Senhor. Eu te peço, ó Deus, que nos perdoes. O Teu povo é fraco. Como poderemos resistir? Então ele mudou de ideia e respondeu. O que você viu não acontecerá. O Senhor Deus me mostrou numa visão outra coisa. Eu vi que estavam prontos para castigar o seu povo com fogo. O fogo secou o grande mar que fica debaixo da terra e estava acabando com as plantações. Aí eu disse a Deus, o Senhor. Ó Deus, para! O Teu povo é fraco. Como poderemos resistir? Então ele mudou de ideia e respondeu. Isso também não acontecerá. O Senhor me mostrou numa visão isto também. Ele estava perto de um muro construído direito a prumo. e tinha um prumo na mão. Ele me perguntou. Amós, o que é que você está vendo? Um prumo? Então ele me disse. Eu vou mostrar que o meu povo não anda direito. É como um muro torto, construído fora de prumo. E nunca mais vou perdoar o meu povo. Todos os tempos e os outros lugares de adoração da terra de Israel serão destruídos. E eu vou acabar com o rei Jeroboão e com seus descendentes. Amós, o sacerdote de Betel, mandou o seguinte recado a Jeroboão, o rei de Israel. Amós está planejando uma revolta contra o Senhor no meio do povo. O que ele está dizendo põe o país em perigo. Ele anda falando assim. Jeroboão morrerá numa guerra. E o povo de Israel será levado como prisioneiro para fora do seu país. Depois Amazias disse a Amós. Fora daqui, seu profeta. Volte para a sua terra de Judá e ganhe a vida por lá com as suas profecias. Pare de profetizar aqui em Betel. Pois este é o santuário onde o rei adora. Este é o templo principal do país. Amós respondeu. Não sou profeta por profissão. Não ganho a vida profetizando. Sou pastor de ovelhas e também cuido de figueiras. Mas o Senhor Deus mandou que eu deixasse os meus rebanhos e viesse anunciar a sua mensagem ao povo de Israel. Portanto, escute a mensagem de Deus, o Senhor. Você, Amazias, diz que eu não devo continuar profetizando contra o povo de Israel. Mas o Senhor diz a você... A sua mulher virará prostituta aqui na cidade. E os seus filhos e as suas filhas morrerão na guerra. O seu país será dividido entre outros países. E você morrerá numa terra pagã. E o povo de Israel vai ser levado como prisioneiro para fora da sua terra. E o povo de Israel vai ser levado como prisioneiro para qualquerreto. Amazias. Amós Capítulo 8 O Senhor Deus me mostrou numa visão o seguinte Estava ali uma cesta cheia de frutas maduras Ele me perguntou Amós, o que é que você está vendo? Ah, uma cesta cheia de frutas maduras Chegou o fim para o povo de Israel Que está maduro Pronto para ser arrancado como uma fruta madura Nunca mais vou mudar de ideia e perdoá-los Naquele dia, em vez de canções Haverá lamentações no palácio Haverá tantos mortos Que os corpos serão jogados em qualquer lugar Silêncio Eu, o Senhor, estou falando Escutem Vocês que maltratam os necessitados E exploram os humildes aqui neste país Vocês dizem Quem dera que a festa da lua nova já tivesse terminado Para que pudéssemos voltar a vender os cereais Como seria bom se o sábado já tivesse passado Aí, começaríamos a vender trigo de novo Cobrando preços bem altos Usando pesos e medidas falsos E vendendo trigo que não presta Os pobres não terão dinheiro para pagar as suas dívidas Nem mesmo os que tomaram dinheiro emprestado Para comprar um par de sandálias Assim, eles se venderão a nós E serão nossos escravos Portanto, o Senhor, o Deus A quem o povo de Israel louva Faz este juramento Nunca esquecerei aquilo Que o meu povo tem feito Por causa disso A terra tremerá E todos os seus moradores Chorarão de tristeza A terra subirá e baixará Como as águas do Rio Nino Naquele dia Farei o sol se pôr ao meio-dia E em pleno dia A terra ficará coberta de escuridão Sou eu O Senhor Quem está falando Transformarei as suas festas em velórios Vocês vão chorar Em vez de cantar Em sinal de luto Vocês vestirão roupa Feita de pano grosseiro E raparão e raparão a cabeça Vocês serão como pais Chorando a morte do Filho Único E tudo E tudo terminará em amargura Está chegando o dia Em que mandarem fome Pelo país inteiro Todos ficarão com fome Mas não por falta de comida E com sede Mas não por falta de água Todos terão fome Todos terão fome E sede de ouvir a mensagem de Deus O Senhor Correrão do mar morto Até o mar Mediterrâneo Irão pelas regiões do norte E do leste do país Procurando a mensagem de Deus O Senhor Mas não a encontrarão Naquele dia Até moços e moças Fortes Desmaiarão de sede Os que juram pelos ídolos de Samaria Os que dizem Eu juro pelo Deus de Dan Ou Eu juro pelo Deus de Merseba Todos eles Cairão E nunca mais se levantarão Eu O Senhor Estou falando Amós Capítulo 9 Eu vi o Senhor Perto do altar Ele disse Dê pancadas nas colunas do templo Até que o edifício todo comece a tremer Deixe cair pedaços das colunas Nas cabeças das pessoas Que estão lá dentro Os que escaparem com vida Eu matarei na guerra Nenhum deles escapará Nenhum viverá Mesmo que consigam Mesmo que consigam entrar pela terra dentro E chegar até o mundo dos mortos Eu os tirarei dali Mesmo que subam Mesmo que subam até o céu Eu os farei descer de lá Se procurarem Se esconder no alto do monte Carmel Eu irei atrás deles E os pegarei E os pegarei Se eles se esconderem de mim No fundo do mar Eu darei ordem A serpente do mar E ela os morderá Se forem levados como prisioneiros pelo inimigo Eu darei ordem E eles serão mortos Pois eu vou cuidar deles Não para protegê-los Mas para destruí-los O Senhor O Deus Todo-Poderoso Toca na terra E ela treme E todos os seus moradores Choram de tristeza A terra sobe e baixa Como as águas do rio Nilo Deus constrói a sua casa Nas alturas E coloca o céu Por cima da terra Ele chama as águas do mar E as derrama Sobre a terra O seu nome é Senhor O Senhor Deus diz Povo de Israel Eu amo o povo da Etiópia Tanto quanto amo vocês Assim como eu trouxe vocês do Egito Eu também trouxe os filisteus da ilha de Grata E os arameus da terra de Kir Estou olhando para Israel Este país de pecadores E vou fazer desaparecer da terra Mas não acabarei com todos os israelitas Sou eu, o Senhor Quem está falando Vou dar ordem E vou separar os bons dos maus Em Israel Como quem separa o trigo da casca Sem perder um só grão Vão morrer na guerra Todos os pecadores do meu povo Isto é Todos os que dizem Ah, Deus não deixará que qualquer desastre chegue perto de nós O Senhor Deus diz Naquele dia Eu construirei de novo o reino de Davi Que é como uma casa que caiu Taparei as rachaduras das paredes E levantarei a casa que estava em ruínas E ela ficará como era antes Então o meu povo Conquistará o que restar do país de Edom E de todas as outras nações que eram minhas Eu farei com que tudo isso aconteça Sou eu, o Senhor Quem está falando Está chegando O dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido As parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho As parreiras produzirão tantas uvas Que o vinho vai correr à vontade Como um rio Trarei o meu povo de volta do cativeiro para sua terra Eles construirão de novo As cidades que estavam em ruínas E morarão nelas Farão plantações de uvas E beberão do seu vinho Cultivarão pomares E comerão as suas frutas Plantarem o meu povo Na terra Que lhes tem E eles Nunca mais Serão arrancados dali Eu O Senhor O Deus de vocês Falei Falei A O Senhor Obrigado.